olá muito bom dia sejam todos bem-vindos e olha que coisa linda meus amigos se você gostou deixa aí nos comentários bom no vídeo de hoje vou falar para vocês como é que eu faço para que os pés de mamão aqui do quintal produzam assim né esse aqui tá num vaso tá tá numa bombona ali de ferro olha só que coisa linda meus amigos deus abençoe olha só maravilha né bom esses pés aí eu plantei semente tá já fiz um vídeo ensinando como plantar mamão através de semente toque bem simples rápido aí fácil e prático né bom é depois que ele tá mais ou menos no tamanho de 15 cm que ele germinou eu já passo ele por local definitivo tá mas aí eu misturo calcário né porque o solo aqui do brasil é um solo ácido então a gente tem que colocar o calcário né diminuir aquela acidez ali do solo fazer a correção do solo né bom depois eu coloco super fosfato simples tá eu posso misturar na terra na hora do plantio ou depois que eu já plantei eu posso jogar por cima uma leve camada ali com a mão mesmo tá posso jogar por cima ali tá bem e aí eu faço essa adubação aí geralmente a cada três meses tá eu jogo também esterco 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 de curral esterco de galinha tá é muito bom e sempre eu faço isso aí a cada três meses e olha só que maravilha esse aí eu já peguei alguns mamão para fazer doce o pessoal que gosta muito de doce olha só isso aqui já tá florindo e olha onde é que ele foi nascer o outro adubo também que é muito bacana também de colocar é o cloreto de potássio tá vocês podem estar jogando aí geralmente a cada 30 dias 45 tá ou então a cada três meses também né que a validade do do adubo ali na terra mesmo que eles estejam ali é sempre bom você renovar cada três meses tá e não esquecendo também da matéria orgânica né que é muito fundamental aí para o solo manter o solo né sempre nutrido ali tá bom e não esquecendo também da camada morta né que aquela palha tudo que pode poder cobrir o solo ali é importante para manter o solo úmido e o solo nutrido também tá bom então é isso aí que eu queria trazer para vocês essa dica né importante que eu faço aqui em casa queria compartilhar espero tenham gostado quem gostou dá um like se puder compartilha se inscreve no canal caso for inscrito e até o próximo vídeo fiquem com Deus um forte abraço a todos e tchau Tchau